Fala pessoal, aqui é o Everton, esse aqui é o meu canal Pra Onde Ir Agora e eu estou no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, viajando pra Cidade do México. Essa vai ser uma viagem enorme, enorme, enorme. Eu vou pra Cidade do México, eu vou pra Chicago, eu vou pras Bahamas, eu vou pra Miami e eu quero que vocês me acompanhem todos, mas nesse vídeo em especial eu vou mostrar pra vocês o voo da Aeroméxico na classe executiva. Sim, mais uma vez eu tô voando na classe executiva da Aeroméxico, só que dessa vez de uma forma diferente, não estamos mais aí em pandemia, não vai precisar mais usar máscara, eu quero mostrar pra vocês como que tá aí o voo da Aeroméxico daqui de São Paulo até a Cidade do México. Se você tá prestes a fazer esse voo ou tá aí no processo de decisão se vai ou não emitir essa passagem, esse vídeo é pra você. Segura aí que eu vou soltar a vinheta e mostrar toda essa experiência pra vocês. Bora! Primeira coisa pra você saber e não ficar perdido nesse que é um dos maiores aeroportos da América Latina. Aeroméxico opera no Terminal 2, Check-in C. Tá. O portão tá confirmado no 264, tá bom? A gente vai começar um bairro com os 440, com a janela 1, a sentia tava reservada numa janela 7. Certo. Check-in feito, foi super tranquilo, de como eu tô em dois localizadores, porque daqui eu vou pra Cidade do México, da Cidade do México tem Chicago, só que o de Chicago tá em um localizador diferente, até porque eu vou ficar um dia lá na Cidade do México. Aí ela me explicou todo o procedimento, que eu vou ter que pegar a mala lá, mas isso daí eu já sabia. Etiquetou minha mala com prioridade e me deu aqui o convitinho pra poder visitar a nova sala VIP aí da Sky Team, que inaugurou há pouquíssimo tempo, então eu vou conhecê-la agora e vocês vão conhecê-la comigo. Eu sou o que, Cristina? Obrigado. E chegar nessa sala é super fácil, assim que você passa do controle de passaportes, a primeira escada rolante à sua esquerda, é só seguir. Eu achei a decoração super sofisticada, clarinho e com o melhor de tudo, um mirante pra que se você for spoiler como eu, possa assistir com estilo os pousos e decolagens aqui do Terminal 2. Mas e o que mais está inserido no conforto dessa sala? O que a gente mais gosta, não é? Tacinha! São sete horas da manhã, gente. Eu até queria ter tomado uma tacinha, ó. Está disponível aqui, mas eu acho que não é apropriado, né? Até porque no voo, logo na entrada do voo, vocês vão ver que já vão oferecer uma tacinha pra mim. Então, vamos segurar um pouquinho. Mas vale pra pelo menos conhecer essa sala e ficar aqui, relaxar até a hora do meu embarque. Melhor ficar só com esse cafezinho da manhã e esperar a tacinha pra dentro do avião, não é? Esse lounge aqui, ele pertence à Sky Team. Então, testando ele aqui no Terminal 2, você consegue acessar, caso você esteja viajando na classe executiva de companhias como Aero Europa, Aeroméxico, que é a que eu estou viajando, e Aerolíneas Argentinas. Ou então, você consegue através dos cartões desses programas que eu estou colocando aqui na tela pra vocês também. A sala tem até uma área reservada de descanso. Só não vale roncar no meio dos outros se dormir, hein, moço? O portão é o 264, já está embarcando. E eu me sinto meio claustrofóbico nesse Terminal 2 aqui. Prefiro o 3 e vocês. E como eu sempre falo pra vocês, bora entrar nesse bichão. E o bichão lindo que vai me levar nesse voo pra cidade do México é um Boeing 787-8 Dreamliner. E a configuração das poltronas na executiva é 1, 2, 1. Onde essas do meio eram mais usadas pra quem está viajando acompanhado. Eu viajei na janela. E é um espaço de poltrona, minha gente, que pra quem não está acostumado, fica até sem saber o que fazer. Mas vamos explorar. Logo ao lado do ombro, tinha esse compartimento com um espelho. Mais um compartimento que cabia facilmente uma bolsa de mão, além de ter os plugues pra você carregar seus dispositivos. Essa bandeja enorme. Mais um compartimento com água. E uma luzinha de leitura. E pra quem está curioso em saber como controlar a poltrona, tudo digital. É só apertar que ela mexe. Travesseirão, fone de ouvido e edredom pra que a gente possa tirar uma soneca durante o voo. Quem se lembra da tacinha de champanhe que eu disse que ia ter no começo do voo? Olha ela aí. Tchim, tchim. Eu já havia deixado de tomar uma tacinha na sala VIP. Aqui não, né? Tem que aproveitar. Geralmente, quando a gente voa na classe executiva, eles entregam pra cada passageiro o que eles chamam de amenity kit. O kit de amenidades. No caso da Aeroméxico, na Necessaire veio pantufa, veio tampão de olho, veio um caderninho de anotações. Mas essa caixinha, que pra mim, primeiro, parecia um sabonete, mas não era. Era um hidratante de pele, um protetor labial. Além de escova, pasta de dente, um enxaguante bucal e um pentinho pra arrumar a cabeleira. Mas uma característica diferente da econômica que você vai ver na executiva é o cinto de segurança, que é transversal. Cintos afivelados. Agora é hora de partir. E sem cortes, aquela hora que eu sei que vocês gostam bastante nos vídeos de voo. Vamos de decolagem com o barulhinho dos motores do avião do nosso lado. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Os fones de ouvido oferecidos na executiva são aqueles com noise cancelling, que cancelam o barulho em volta de você, mas nem inventem querer levar pra casa, porque é aquele de dois pinos. O controle do display de entretenimento parecia um minigame, muito legal mesmo. Assim que o avião atinge a altitude de cruzeiro, eles dão pra gente esse voucher pra utilizar o Wi-Fi gratuito. Isso pra quem tá sentado na executiva. Mas pra minha infeliz surpresa, o Wi-Fi no meu voo não tava funcionando. Agora vamos dar uma explorada nesse bar que tava disponível durante todo o voo pra gente voando na executiva. Tudo isso à vontade e você mesmo pode se servir. Vamos explorar então como que é esse banheiro aqui, ó. Já deu pra ver que tem um espelhão enorme. Uma janela bem diferente pra você fazer xixi aqui olhando pro céu. Tem esses produtinhos aqui pra gente usar, tem de mão, tem de corpo, tem a pia, dois espelhos, essa florzinha aqui é artificial, mas é bem legal. Abaixar a persiana? Não, não, não. Nesse Dreamliner é só apertar o botãozinho que a iluminação no avião vai reduzindo. Depois de tudo devidamente explorado, eu liguei um filmezinho pra poder esperar a hora mais aguardada do voo. As bebidas, um pãozinho, uma seleção de queijos com castanhas e esse camarão com purê que estava maravilhoso. Essa foi a entradinha. Então deixa eu aproveitar, porque isso aqui de fato é muito mais do que uma refeição. É uma experiência, não é? E esse foi o prato principal. Eu pedi essa carne vermelha com legumes grelhados e esse que parece um feijãozinho, mas pão e salada. O cuidado dos comissários ao preparar a nossa bandeja, a apresentação dos pratos, os talheres de metal, todos os detalhes e principalmente a comida super saborosa, fizeram com que de fato eu enxergasse muito valor em estar vivendo essa experiência na executiva da Aeroméxico. E não parava por aí não, minha gente. Entre as opções de sobremesa, eu escolhi esse sorvetinho Häagen-Dazs. É ou não é o combo perfeito pra fazer qualquer um ficar um nojo? Eu já me adianto e digo que é. Então é isso, minha gente. Tô um nojo. E foi só o tempo de assistir um filme, tirar um breve cochilo depois do almoço, que as comissárias já estavam lá, com mais uma rodada de comidinhas. Sanduichinho, salada, esse brownie e todo esse mimo. Minha gente, a vontade era que esse voo não acabasse. nunca. Mas se nem tudo isso te deixasse satisfeito, não parava por aí não. Eles abasteceram com outros lanchinhos o bar que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Tudo muito bom, tudo muito gostoso, mas nem tudo são flores. A internet ainda não funcionou. Então, no começo do voo, eles vieram, deram aquele papelzinho, falaram que a gente teria internet, né, pra troca de mensagens e tal. Aí depois veio uma mensagem falando que nas cinco primeiras horas do voo, podia ser que não funcionasse. Nós já estamos aí há umas seis horas voando, quase duas, pra poder chegar na cidade do México e ainda não conseguir fazer com que funcione. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma das comissárias pra ver se ela sabe me dizer se eu tô fazendo alguma coisa errada ou não, ou se de fato não tá funcionando. Bom, basicamente, falta uma hora pra gente descer na cidade do México. A internet realmente não funcionou. Aquela bancada de snacks ali, eles já esvaziaram depois que eles deram o último lanchinho aí pra gente. E é isso. Agora, vamos ver como que vai ser o desembarque. E que fique bem claro uma coisa aqui, hein? Esse voo foi excelente. Eu mencionar a questão da internet faz parte da avaliação que eu tô fazendo pra vocês. Isso aqui é uma classe executiva e não se trata da gente querer encontrar piolho em cobra. É o simples fato da gente entender que problemas podem acontecer em qualquer voo. Mas isso não vai determinar se a sua experiência vai ou não ser afetada a ponto de sair desapontado. Até porque, com tudo que eu mostrei aqui pra vocês, seria no mínimo injusto eu falar que por causa de internet esse voo não foi bom. Chegamos então certinho às quatro e meia conforme tava aí programado. Saímos do Terminal 2 em São Paulo. Chegamos no Terminal 2 aqui na cidade do México. Se por acaso você tiver algum tipo de roubo, de conexão, eles já dizem que vão te orientar, principalmente se for no Terminal 1. E agora é descer, passar pela imigração e ver se tá tudo ok com a mala, pra que eu possa finalizar com vocês. Mesmo que você vá ter uma conexão, você vai precisar pegar a sua mala aqui e despachá-la de novo. Isso aí é uma regra aqui do México. E não tem como fugir disso. Eles vão fazer uma inspeção da bagagem, vão levantar, vão levar, enfim. E aí você coloca numa esteira de novo, pra que ela possa passar de novo. Eles avisam que esse procedimento deve levar até uma hora. E a imigração no aeroporto da cidade do México, será que demora? Minha gente, bem que eles avisaram, viu? Uma fila de mais de uma hora na imigração. Ainda bem que eu não tenho conexão aqui. Mas quem tem, já fica esperto e agarra em algum dos oficiais, pra que eles possam te adiantar, te colocar na frente. Porque a fila é doida mesmo, muita gente. E não foi só a fila da imigração que demorou, não. Depois de mais de uma hora esperando no controle de passaporte, eu fiquei mais uma hora esperando a minha mala chegar. Mas finalmente, ela chegou. Olha ela aí. Vamos lá, revisando, pra ver se aconteceu alguma coisa com a minha malinha linda da Travel Luxe, que vocês podem comprar no Portal das Malas, usando o cupom pra onde ir agora, pra ter um super desconto. Olha como ela é linda. E olha a pretinha aqui. Só não é da mesma cor, mas é o mesmo modelo. Lindas, né? E deu tudo certo. Você vai sair dali. E tem aqui a saída. Então é isso, gente. Tirando a questão da internet, não tenho o que falar. Eu fui de executiva, tô feliz da vida. Cheguei aqui no México. E só tenho que elogiar, porque esse voo foi perfeito, perfeito, perfeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem. Dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações. Vou aproveitar esse um dia que eu tenho aqui na Cidade do México e amanhã eu parto pra Chicago. Mas antes, você fala pra mim. Pra onde você vai agora?